LIS, LIS, ACORTA LIS! Bom dia, sabia? Bom dia, LIS, para você também! Hoje é pássaro! Vamos procurar o rastrinho do coelho! Pessoal, o bolinho vai aparecer! Pessoal, o bolinho vai aparecer! Bom dia, LIS! Bom dia, LIS! Quis, 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 quis! Mais um bom! O primeiro! Quis, 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 quis. Mais um bom! Esse coelhinho é muito legal! Um salvinho suco! Um salvinho suco! Um salvinho suco! Doquismos! Vocês estão com muita sorte Trago aqui no sexto Ovos de montão O que tu trazes no pacote Barras de chocolate Obrigada, coelhão Como eu tô emocionado Confesso, tô impressionado Com o tamanho desse ovão Ah, que também chegou a Pascua Coelho veio pra desistar Que Pascua maneira Viu bem pra empurrar Ah, prepara coelhão pra jogar Rodinhos pra vocês pegarem Preparem a cesta que eu vou jogar Viu bem pra quem pode ficar Agora tá